Aqui hoje já foi falado de amor E amor que pode também ter sido falta e falta de Deus Como o irmão falou, aleluia, sobre o que aconteceu com ele Aqui o Senhor ministrava na minha mente, aleluia Que na verdade, eu não vou falar sobre isso É uma perda, aleluia, de uma igreja, de um pastor Que não abraça uma ovelha quando ela sai de uma igreja E vai andar, vai para outro lugar Sabe por quê, meu irmão? Porque o tempo, que essa palavra aqui está dizendo, aleluia Diz que há um tempo para todas as coisas Há um tempo, muitas vezes, da pessoa ficar em um bar Ali ele presta culto, ali ele divina Ali ele ajuda a igreja com as obras materiais dentro da igreja Ali ele ajuda a crescer aquela obra Porque ao momento que ele está na igreja Ele está levando alguém, ele está convidando alguém Ele está sendo um ovelho daquela igreja Aleluia, não é essa? E ele está representando aquele ministério Há um tempo E o tempo não é nosso, o tempo do Senhor Jesus Cristo Aleluia Se Deus determinar que uma pessoa vai ficar um tempo no lugar E depois ela vai ter que sair dali Porque a palavra de Deus diz E de pregar o Evangelho é toda criatura É o tempo de Deus, não é o nosso Porque a ovelha não é do pastor A ovelha é do Senhor Aleluia E quando Deus determina que tem de ir para outro lugar Fazer uma obra naquele lugar Mas toda vez o Senhor determinou Que a irmã fosse, por exemplo, para algum lugar Para chegar lá e ficar um pouquinho dentro daquele lugar Sabe por quê? Era o tempo dela ir lá levar para a palavra Era o tempo dela ir lá prestar um testemunho Era o tempo dela ir lá, por exemplo, levar para a palavra de bênção Alguém vai ter que ir lá E às vezes a gente não entende isso O mistério está nisso Porque o tempo é de Deus É o tempo de semear É o tempo de arrancar o que foi Aleluia Semeado Louvado Senhor É o tempo para a gente Que a gente não entende Muita vez a gente vive esperando alguma coisa na nossa vida Achando que está abandonando Achando que não vai chegar nunca Achando que a gente já perdeu A esperança daquilo ali Que não vai acontecer Mas a gente esquece que o tempo é de Deus O tempo não é nosso O tempo é Deus Quem de nós podemos dizer que uma pessoa Que por exemplo circulou Que ficou o tempo naquele lugar Quando o nosso querido irmão se interpretou Outro ministério Na nossa cidade Aleluia E que um dia eu possa voltar naquele lugar Porque a igreja é do Senhor Jesus A igreja não é nossa A igreja não é de ninguém A igreja é do Senhor 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 Sempre com o povo Que frequenta Tanto de uma igreja Como vai fazer um culto Não tem como Então a igreja não é do homem só A igreja é do Senhor Aleluia E o irmão falou sobre a falta de amor Nós estamos vivendo um tempo Aleluia Que nós temos Por mais escorraçado que nós sejamos Por alguém Nós estamos vivendo um tempo Que ainda assim nós temos que abraçar Nós temos que beijar Nós temos que se aproximar Nós temos que chegar Olhar no olho Olhar no olho No irmão Da irmã E se puder Então ela vira aquele coração Dizia assim Meu irmão Me mantinha Meu irmão Eu te adoro Eu quero você perto de mim Eu quero você junto de nós O que é empalada Que com esse coração do homem Através do Espírito Santo de Deus É a palavra de Deus Que vem sobre a nossa boca Que nós possamos Chegar para um e o outro E abraçar E dizer Eu gosto de você Eu te amo Nós precisamos fazer isso Porque o tempo Irmãos Está difícil Está difícil De nós hoje Conseguimos Colocar O povo Dentro da casa do Senhor É um tempo difícil De ser trabalhado A palavra de Deus diz Em Timóteo 3 Que há tempos trabalhosos Aleluia Para ser trabalhado Difícil Para se trabalhar No mundo de hoje Olha como usando a Bíblia Foi escrita E a palavra Já dizia Que ia ser um tempo difícil E hoje Está sendo um tempo difícil Mas nós estamos aqui Para falar justamente Tudo ligado ao tempo Nós estamos vivendo um tempo Aleluia Que é a palavra que Deus diz Vou fazer esse nome do Senhor Que é o tempo de se abraçar E o tempo de se afastar Olha o que nós vivemos E o que nós estamos ainda Vivendo Nós ainda não estamos Podendo chegar A abraçar os irmãos Como nós gostaríamos de abraçar Nós ainda não estamos De condições Aleluia De nós chegarmos E ficar agarrados Um junto com o outro Porque nós estamos vivendo Um tempo de se afastar Aleluia A palavra do Senhor Está dizendo aqui Que tem um tempo Para se chorar É um tempo de rir Quanto a da vez Nós estamos rindo Nós estamos brincando E a vez No outro dia Nós já estamos chorando Aleluia Mas quando temos um Deus Que tudo pode Um tempo Um Deus que pode trazer Na nossa vida Um tempo De paz De alegria Para que nós possamos Se alegrar Porque na verdade Felicidade não existe Existem momentos Tempo Que isso nos alegra Que nos deixa feliz Como o nosso velho irmão disse Pessoas que às vezes Vivem com a gente Convivem Trabalham Mas não traz uma alegria Uma paz Para que a gente Possa se rir Abraçar E dizer assim Finalmente Essa pessoa está aqui Perto de mim Para me trazer uma alegria Trazendo uma paz Aleluia Mas para isso Nós temos que dizer Como ele diz A nossa mão não é contra a carne Não é contra o sangue E se encontra As fortesidades Aleluia Do mal Que fez sobre aquela carne Para nos acormentar Louvado Seu nome do Senhor E diz O nome do Senhor Aleluia Como diz aqui O tempo De buscar O tempo De perder Às vezes nós achamos Que estão perdendo Alguma coisa Nós estamos É Está fugindo Nossas mãos Nossos controle Mas por toda vez Deus permite Que as coisas Saibam Das nossas mãos Para nós Temos condições De receber Vitória Naquilo ali Lá na frente A gente também Não entende O mistério Não entende O que Deus Quer fazer A palavra A palavra do Senhor Está dizendo O tempo Como diz aqui Aleluia O tempo De curar Tempo de matar E tempo De curar Tempo de derribar O tempo De edificar O Senhor Está curando Nesta noite Aleluia O Senhor Está curando Algo que nós achamos O que é difícil De ser curado O Senhor Está curando Porque há um tempo Para todas as coisas Aleluia Há um tempo Louvado Seja o Senhor E diz aqui O tempo De guardar E o tempo De deitar Agora Às vezes é necessário Que nós às vezes Ouvimos certas coisas Às vezes é necessário Que nós venhamos Aprender Alguma coisa E nós não sabemos como Mas tudo é o tempo De Deus O tempo De rasgar É o tempo De gozer O tempo De estar calado E o tempo De falar Às vezes É preciso Nós nos calarmos Diante de muitas coisas Porque não há O momento De certo Para ser falado Aleluia É o tempo De nós ficarmos quietos Ou ouvir A voz de Deus Ouvir O que Deus Quer falar No nosso coração O que Deus Quer nos orientar Aleluia Para que nós Possamos abrir Nossas vocações Abrir a nossa boca Porque a palavra Deus diz Que a boca Fala E o coração Está cheio Mundo Deu ver Nós dizemos Nosso coração Mas nós não podemos Falar Porque a palavra Diz Que eu tenho De ficar calado E a gente Tem que ficar lá Esperar o tempo De Deus Esperar o momento Para que possamos Falar Aleluia E diz mais Tempo de amar Olha aí O que tudo Que foi tolado Na casa do Senhor Nesta noite A palavra Que Deus Está dizendo O tempo de amar E o tempo De aborrecer Como foi dito Né As vezes Você está tão feliz Está tão satisfeito No lugar E de repente Você se sente Aborrecido Se sente Contrariado Mas tudo Tem um tempo E tem um tempo Também De a gente falar O tempo De a gente jogar As vezes Não é bom Que a gente Fica guardando Algo mesmo De nós Muitas das vezes É necessário Que nós chegamos Um para o outro E diz Vamos falar Vamos conversar Eu estou aborrecido Eu não estou Satisfeito E naquele momento Ali O Senhor Começa a trabalhar O inimigo Começa a observar Que ali Nós começamos A falar E fica esperando Que vai ali Sair fogo Mas não Deus entra Com providência Deus entra Com a boa E paz dele Ali Não vai lá Não vai ser De nome do Senhor E uma grande Bonança é feita Naquele momento Daquele diálogo Aleluia Aleluia Aí É o momento Que o inimigo Se afasta Porque ele diz Não tem jeito Porque aonde tem amor Aonde tem carinho Aonde tem paz Aonde tem união Ele não pode entrar Ele não tem como entrar E é o momento Que Deus faz a união É o momento Que Deus ali Renova O grande amor Aleluia Daqueles que achavam Que estavam acontecendo Aqueles que realmente Achavam que não tinha mais jeito Aqueles que achavam Que não tinha mais como ficar Aleluia Do lado daqueles Que realmente Estavam acontecendo Aleluia Mas é preciso Nós fazemos isso Deixar o tempo Aleluia Pra cá Deixar o tempo Aleluia Falar Em nossa vida Em nosso coração Porque só o tempo Resolve A nossa situação Aleluia E diz ali O tempo O tempo de amar O tempo de amar O tempo de aborrecer O tempo de guerra E o tempo de paz Nós pedimos a Deus Que venha trazer o tempo de paz Na nossa vida Nós pedimos a Deus Que venha trazer o tempo Aleluia Tirando toda a guerra Tirando tudo aquilo Que não aproveita a vontade Que não aproveita a vontade dele Aleluia Aleluia Na nossa vida Para que nós possamos Viver em paz Para que nós possamos Ganhar Aleluia Alegria de viver Em certo lugar No nosso trabalho Na nossa casa No colégio Aonde nós colocar Na plena dos pés Que nós possamos Ter paz Que nós possamos Ter alegria De viver Agora Porque já existem Muitas coisas Que vem nos aparecendo No dia a dia Acontece muitas coisas Em outra vez Que faz Que nós saímos Que nós É Tempo Aleluia Até ter um dia Buscar a Deus E Deus não quer isso Para a nossa vida Deus Deus quer que nós Sejamos Aleluia Ovelha feliz Ovelha tranquila Ovelha que possa realmente Adorar o Senhor Com o Espírito e verdade Com o amor No coração Aleluia Eu quero terminar Essa mensagem Contando Uma parábola Aleluia Que Ele tinha um missionário Um jovem E esse missionário Ele tinha nunca vontade De predar Não se afundar Que era um aldeia E ali Tinha um homem Que era muito Valente Muito bravo E ele não aceitava Um missionário Não aceitava Um evangelista Na casa dele Para fazer nada Olha o tempo Quando fala Aleluia Um dia Uma máquina de costura E ele falava com ela Você quebrou a máquina Ela disse Eu não quebrei Você quebrou Você quebrou Porque você não queria mais Continuar costurando Aquelas camisas Que é justamente O lugar Onde sai o nosso sustento Onde sai o nosso sustento Através de fazer essas camisas Que você faz É que realmente Nós temos Sustento dentro da nossa casa E ela disse Eu não quebrei E ele dizia Você quebrou Juntando aquela mulher Dizendo que ela tinha quebrado Ela tinha destruído Aquela máquina Que era o principal Instrumento De alimento deles Naquele momento E ali aquele missionário Muito sabe Nos dirigindo por Deus Porque antes dele chegar Até aquele lugar Eu pedi o Deus Quem orou Ele travou Ele pediu a Deus Direção Pediu o Senhor Que viesse com ele Que fosse com ele Aleluia Louvados é o nome do Senhor Porque em todo lugar Com as mãos Com as aulas de Deus Eu tenho que chegar Orar ao Senhor Eu pedi o Senhor Venho e trago a providência Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia E ali aquele missionário Vindo aquela discussão Ele pensou Meu Deus O que eu vou fazer O que eu vou fazer Para ele chegar nessa casa Eu vivo Destino Aleluia De entrar nessa casa De pegar a palavra de Deus Fazer a palavra de Deus Nesse lugar Porque ele o missionário Conseguia chegar Aquele lugar E o que eu vou fazer Senhor E o Senhor Deus Copou nele E disse assim Bate a palma Faz barulho Para que eles entendam Que tem alguém Chamando E ali ele não Dividou Ele bateu Com força E eles escutaram E a esposa Chegou A nossa neta Olhou e falou Ih É o missionário Ele falou Pode mandar voltar Pode mandar se unir aqui Porque eu não quero Ninguém aqui Eu não quero Ninguém aqui E ali aquele moço Muito sábio Olhou de novo Para ela Olhou assim Para ele Se afastou E falou Senhora Senhora E ela olhou de novo Ele falou Eu quero consertar Sua máquina de costura Eu quero consertar Sua máquina de costura E ela escutou Aquilo ali Ficou assim Então virou Para trás E falou Ele falou Que tem para consertar A máquina de costura E ela Falou isso Ficou olhando Para ele O que agora Você vai fazer A máquina de quebrar Agora Precisamos de um negócio Não tem como Porque ele chegou A força Agora E agora Aleluia E ali Aquele homem Muito bravo Ele parou De falar E falou Mande ele entrar Mande ele entrar Aí o missionário Chegou Muito mal Porque uma hora Você tem que chegar Mais baixinho O possível Mais humilde Você tem o menor Sinto lugar Muito perto Aleluia E aquele homem Diz Onde está a máquina Me mostra Onde está a máquina Aleluia E aí Aquela ali Aquela máquina ali Ele ali Sentou Pegou Uma esferramenta E começou A desmontar a máquina Eu acredito Que em nome De Senhor Jesus Que aquele homem Talvez nem sabia Consertar a máquina No mundo Mas quando Deus Manda Que o Tiago Opedece Aleluia Aquele homem Ele iria Aquele momento Ele tomou Posto de consertar Aquela máquina De repente Não era nem Isso também Ele nem sabia Ele nem sabia Mexer na melhoria Mas ele Foi enviado Por Deus E quando a gente É enviado Por Deus Deus mandou Está feio Está mandado Está feio Não adianta Você vai entender Que o homem Só que é na hora Aleluia Outro Olha Agora Seja o nome Do Senhor E ali Ele começou A desmontar Aquela máquina Desmontou A máquina Toda Limpou A máquina Botou Olha Tudo que ele Pôde fazer Ele Deus Mandou Ele fazer Ele foi fazendo E no final Botou Aquela máquina Botou Tinha O ferro E daí O pedaço De pó Deu O pedaço De pó Ele começou A costurar E a máquina Ali Funcionou Voltou Funcionou Aquele homem Ele anda Aquele trabalho Ele anda Que Deus Tem estratégia Jesus Tem estratégia Para falar Aleluia Porque ele anda O tempo De Deus Aleluia Ele trabalha As condições Jesus Cristo E aí Quando ela viu Aquela máquina Funcionou Ela ficou alegre Aquele homem Ficou alegre Também E falou Você tem mais Alguma coisa A me dizer Ele falou Eu tenho É porque Eu vim aqui Para trazer A palavra De Deus E Deus Mandou E aquele homem Disse para ele Mas Quem mandou Você vir aqui Para consertar Essa máquina Ele falou Assim Com a Deus Deus É Deus mandou Eu vir aqui Para trazer A página Dessa casa Fazer o conserto Dessa máquina Porque vocês Estavam precisando De um mecânico Ele falou Então tá bom Você tem mais Alguma coisa A me dizer Ele falou Eu tenho Porque eu vim Trazia a palavra De Deus E foi depois Começar a falar E ali Abriu a Bíblia E começou a falar Alguns reciclos Da palavra Do Senhor E aquele homem Ficou tão maravilhado Tava tão feliz Que ele tinha recebido Que ele tinha recebido A vista material E estava recebendo Umas palavras Tão bonitas Daquele homem E ele começou A crer Naquelas palavras A mulher também Chamou as crianças E começaram a ouvir A palavra Ele foi na porta Chamou o vizinho E começou a trazer A roupa Pela casa dele Ali Aquele homem Bravo Aquele homem Foi convertido Na mesma hora Ele não levantou As mãos dele Para aceitar Jesus Naquele momento Mas ele começou A usar a boca dele Ele começou A usar a palavra dele Chamando a vizinhança Porque todo mundo ali Teria aquele homem Todo mundo ali Respeitava aquele homem Olha o que Deus faz Aquele homem Começou a chamar A vizinhança Botar a vizinhança Dentro da casa dele E falou Aquele homem Aquele missionário Pode começar a falar A palavra de Deus Porque esse povo Que está aqui Vai ouvir a palavra De Deus Prova-se Como o Senhor Aquele missionário Pregou a palavra de Deus Aquele missionário Começou a fazer trabalho Na casa daquele homem A casa dele Foi um pouco De pregação Para o homem Através daquela máquina Em nome de Jesus Começou a pregar A palavra de Deus Ali Para toda aquela Surturizinha Toda Aquele povo Começou a ouvir A palavra de Deus E começou a crescer A obra de Deus Para finalizar O que foi depositado Dentro daquela casa Naquele momento Ali O amor Foi depositado ali A mocidão Foi depositado ali A sabedoria Foi depositado ali O tempo De ouvir O que estava sendo falado Através daquela confusão Para que ele pudesse Trabalhar em cima Louvagem do Senhor Daquelas vidas Através da palavra de Deus Meus irmãos Que nós possamos aprender Cada dia mais Como nós vamos lidar Com o ser humano Através da palavra de Deus Nós precisamos aprender Que o tempo É o suficiente Para nós conseguimos Ganhar Alguém para Jesus Em nome de Jesus Amém Que Deus possa falar Melhor em cada coração Em nome do Senhor Eu agradeço A minha vida Em nome do Senhor Obrigado 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 Obrigado